Nós estamos aqui na expectativa dessa grande final, desse jogo que vai ficar para a história desse acampamento e nós viemos aqui para saber um pouquinho da história desse campeonato e como chegamos até aqui. Paula, é com você. Nós chegamos aqui com uma equipe concentrada, uma equipe focada, mas ali no surteio a gente já pegamos uma das equipes mais fortes do acampamento do campeonato, que é a região 9, foi um jogo muito duro, um verdadeiro clássico, uma guerra e no primeiro jogo a gente perdemos, conseguimos empatar, o jogo acabou empatado a 2x2 e fomos na decisão dos pênaltis. Houve uns ocorridos aí dos caras que batem uns pênaltis bons, mas não conseguimos levar, perdemos uns pênaltis, mas conseguimos, como nós não tivemos saldos negativos nem nada, conseguimos ir para a repescagem, pegamos a região 4 e conseguimos também de virada um placar positivo de 4x1, graças a Deus. conseguimos, conseguimos chegar nas semifinais, ontem jogamos contra a região 8 e foi um joguinho básico de 8x1. 8x1, R6! Nós estamos aqui hoje concentrados e focados para essa grande final, foi difícil, não foi fácil, perdemos o primeiro jogo nos pênaltis, fomos desacreditados, mas graças a Deus estamos aqui na final agora, com vantagem, estamos determinados, a gente está ganhando esse campeonato. E estamos aí, nossos atletas estão aqui todos concentrados, todos focados, e nós vamos ganhar! Obrigado, Paulo! É foco e força! 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 Oscar, pode pausar aí!